Como aumentar aqui o seu nível de honra no LOL? Bom, no seu perfil aqui em cima você consegue ver quanto que tá a sua honra e você ganha recompensas no jogo aí, de acordo com a sua honra e a principal recompensa que você ganha são fragmentos de chave que você pode usar aqui pra abrir baús, tá? Por exemplo, aqui eu tô com mais chave do que baú, por exemplo porque minha honra tava 4 antes, mas como resetou aí a Season minha honra volta pra 2 aí, caso sua honra esteja normal, né? Então como que faz pra aumentar o nível? É bem simples, tem o jeito difícil e o jeito fácil O jeito difícil pra quem joga a sola é jogar várias partidas aí você vai jogando, vai honrando as pessoas e vai recebendo honra e aí bem devagarzinho sua honra vai subindo Agora se você joga com amigos, de preferência em time de 5 fechado a sua honra vai subir muito mais rápido porque em toda partida ali, se todo mundo se honrar você ganha o progresso um pouco mais do que se estivesse jogando solo Beleza? Então é isso Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais